Bem, se olharmos a um ponto de vista resultadista, a tendência será a dizer que é negativa, mas se estivermos em consideração de todos os fatores e o contexto onde a seleção se insere nesta Liga das Nações e a fase evolutiva em que estamos, acho que temos considerado a prestação positiva. Portugal bateu-se bem em praticamente todas as partidas, podemos ficar a fazer exceção do jogo na Noruega, onde aí sim, se calhar foi o jogo menos competitivo da seleção nos últimos meses, a seleção tem vindo a estar numa fase ascendente, mas também temos que ter em consideração o contexto muito específico do jogo da Noruega, um jogo com 10 graus negativos, portanto algumas dificuldades também da adaptação da equipa e esse jogo aí podemos reconhecer que Portugal não conseguiu realmente competir, mas no resto dos jogos, embora com adversárias de grande valia e com seleções bem mais cotadas do que Portugal nesta altura, a seleção deu boa réplica, deu boa imagem, mostrou que continua no caminho da evolução, mas acaba por não conseguir esta permanência. Portanto, do ponto de vista resultadista, se calhar teremos a tendência para dizer que é negativo, mas acho que do ponto de se englobarmos tudo, acho que é uma prestação positiva e que deixa um futuro também risonho para a seleção. Diz que estamos ainda ali na fronteira, ou seja, se partirmos o bolo em seleções Liga A, seleções Liga B, nós estamos ali-se cá no meio, portanto melhores do que a Liga B nesta fase, mas ainda não temos tudo aquilo que precisamos para se englobar na Liga A. Como já disse, uma seleção muito competitiva, mas na altura dos detalhes ainda se nota também alguma inexperiência em relação a outras equipas já estão mais batidas e há mais tempo nestas andanças. Portugal acaba por descer, não pelos jogos que faz com França e Noruega, eu diria que se calhar os jogos com a Áustria acabam por ser mais decisivos e são os jogos onde fica a sensação de que fizemos tudo bem menos o resultado, são aqueles jogos em que ficamos com a sensação que podíamos ter ganho, mas que lá está, nos pormenores, nos tais detalhes acabou por cair para o outro lado, ainda assim, acho que esta Liga das Nações diz que estamos no caminho certo, estamos melhores do que estávamos há seis meses e a tendência será crescer e voltar à Liga A, acredito eu. Essa é uma pergunta interessante e difícil ao mesmo tempo, difícil no sentido em que há muitas opiniões diversas, a minha opinião sincera sobre o tema é que continua a ser o homem certo e continuará a ser a pessoa certa para guiar a seleção durante bem mais tempo. Como qualquer treinador terá os seus defeitos na função, tem as suas competências também, acho que tem muito mérito na forma como uniu a seleção e na forma como conseguiu colocar todas as jogadoras a remar para o mesmo objetivo e isso nota-se também na imagem que a equipa deixa passar em campo, que é uma equipa sempre muito unida, que não virá cara à luta, eu acho que esse é um dos maiores méritos que se pode fazer ao selecionador e acho que Portugal continua numa fase onde faz todo o sentido dar seguimento a este trabalho e acho que assim continuará durante mais alguns anos. Acho que faz sentido, no pós-mundial já deu para perceber que houve espaço para alguma renovação e acho que a tendência também será essa, agora vem uma pausa também algo longa pela frente, portanto, poderá haver aqui espaço para pensar nisso, em renovar algumas peças do elenco e trazer sangue novo, acho que poderá fazer sentido. Há essa margem também para ir testando novas coisas, até porque Portugal, o próximo grande objetivo vem apenas já no próximo ano, portanto, com a qualificação para o Campeonato da Europa, acho que pode fazer sentido, uma peça ou outra, se calhar haver aqui uma cara nova a aparecer no elenco. Bem, para Portugal segue-se agora o tal objetivo que é o Campeonato da Europa, Portugal vem de um bom Mundial, faz uma Liga das Nações competente e positiva, embora com a descida, agora segue-se a fase de apuramento para o Campeonato da Europa, arranca em Fevereiro, portanto, como eu disse, há aqui ainda um espaço considerável de tempo para preparar isso, para testar novas coisas e esse é o próximo grande objetivo da seleção, é disputar o apuramento para o Campeonato da Europa, tentar voltar a marcar presença nessa competição e depois, numa próxima edição da Liga das Nações, acho que voltar a ligar também é um objetivo totalmente realista e que está à altura desta equipa.